Música A Vanessa é minha amiga, a reta até minha colega Eu vou fazer pra ponto que o cavalo fiz chaveba A Júlia é minha amiga, a casa é minha colega Vou fazer no Natalho que o cavalo fiz chavebra Vai jogar para o pé, vai jogar de pera na peste Vai jogar para onde tem careta, vai jogar de pera noце Ajar conhecendo a caixa d'água Vai casar lá, vai casar lá, vai casar lá Casar lá, vai casar lá, vai casar lá 七, jej, kids, gude Cavalo, vai choaal easy Vai casar lá, vai casar lá Casar lá, vai casar lá, vai casar lá Cavalo, vai casar lá, vai casar lá Passar lá, vai casar lá, vai casar lá Vai casalá, 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 vai casal E aí, meu mano Beliola de Pedrinha, mete e chuba, filha da puta! E aí, meu mano Beliola de Pedrinha, mete e chuba, filha da puta! E aí, meu mano Beliola de Pedrinha, mete e chuba, filha da puta! E aí, meu mano Beliola de Pedrinha, mete e chuba, filha da puta! E aí, meu mano Beliola de Pedrinha, mete e chuba, filha da puta! Eu sou seu doidão! Ei, Chico! Eu sou seu doidão! Tá no jãão Fica muito bom Tá cansada de dar xereca, mas vive sempre na onda Tá cansada de dar xereca, mas vive sempre na onda Ela tá dando o cu em troca de black lança Dando o cu, dando o cu em troca de black lança Vai lá, desmanar ela, desmanar ela Que é ela, que é ela Que é o outro EuERARIO AICA A gaulera, que é ela Tuularo e dor Que isso, hein? Aí piranha, tu pega visão OAB É Isso É Aí W Eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto Quando apelado Eu botar o lito Gê-me e tu tá de noite e madrugada Pele na pele Pela na cara É o impacto do meu saco Batendo na tua barra Bala, bala, bala Bala, bala Bala, bala Essa pira Tem baixinha na favela e a vira é assim de vez Tem baixinha na favela e a vira é assim de vez Isso, mulher Liberta essa danada Bala, bala Bala, bala 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 Vá pra ver agora, vai bu- Vá pra ver agora Vai pro ver agora Vai pro caridade Chico chico, 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 o Astro da Putaria Astro da Putaria